Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês a análise do edital do concurso da Prefeitura de Salvador. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a nossa análise, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo colocamos a nossa lista VIP MPP do concurso da Prefeitura de Salvador. Você entrando para a nossa lista VIP, você receberá no seu e-mail condições especiais da nossa pré-venda desse curso. O que seria? Marcão, está falando muito bonito. Com condições especiais, você receberá um descontinho. O lançamento desse curso, faremos o Mega Aulão na quarta-feira. Vai ser o lançamento do curso. Só que antes vai rolar uma pré-venda. E a galera que está na lista VIP vai receber um descontinho para você comprar esse curso na pré-venda. Então, está aqui. Vai lá. É só colocar o teu e-mail e fazer uma continha. É muito tranquilo. Entrando para a lista VIP, como eu falei, você receberá no seu e-mail condições especiais para a pré-venda desse curso. Ok? O que é condições especiais? Marcão, para com isso. Está falando muito bonito. É um descontinho. O lançamento do curso será na quarta, só que antes faremos a pré-venda, como eu falei. Tudo lindo? Show de bola? Então, pessoal. Maravilha. Agora, pessoal, vamos a um depoimento, que é o nosso combustível. Toda vez que entrarmos ao vivo aqui, a gente vai mostrar um relato dos nossos alunos para você entender que o método MPP realmente transforma a vida das pessoas. Vamos lá? Rapidex. É muito rápido. Preste atenção no depoimento dessa aluna, pessoal. Olha que bacana. Vamos lá. É rapidinho. Só aquele combustível para a gente seguir aí. Vamos lá. Olá. Passei aqui para agradecer a toda a ajuda dada pelas aulas do YouTube, ao vivo e no aulão da Premonição. Com elas, e meu esforço, pela primeira vez consegui acertar oito questões em matemática no concurso de país. Isso, para mim, já foi uma grande vitória, pois era algo que eu considerava impossível. Vocês são demais. Parabéns. Letícia Cardoso da Silva. Letícia, você que é demais. Você acreditou. Você acreditou. Por isso que eu falo, juntos. Não adianta só um lado. Juntos. Primeiro passo é você acreditar que é possível. E tirar da tua cabeça. Eu estou vendo, às vezes, vários alunos olham o edital do concurso e começam a reclamar. Ah, é muita matéria. Cara, isso aí já é o primeiro passo para a sua derrota. Você tem que olhar isso daí. Você tem que ter sempre uma outra visão. Você tem que ser um cara otimista. Acreditar que é possível. Dar o seu melhor. Porque, com certeza, pessoal, se você ficar nessa aí de pessimismo, aquele cara chato, reclamão, cara, não vai rolar. Não adianta. Já pode, não gasta seu dinheiro na inscrição do concurso. Porque não vai rolar. A dificuldade existe? Sim. A dificuldade existe. Eu tenho noção. Eu tenho ciência. Mas isso aí é para todo mundo, pessoal. Não adianta. Não há vitória sem sacrifício. Beleza? Então, vamos lá. Para cima, otimismo. E vamos rumo à aprovação. E vamos bater até sangrar na banquinha FGB. Show de bola? Então, pessoal, agora vamos à nossa análise do edital. Simbora. Vamos lá. Está aqui as redes sociais do mago, né? Do grande Renato. Olha aí. Respeito muito esse cara. Sabe muita matemática. Sensacional. Essa daqui, né? São as minhas redes sociais. Vai lá. Estou precisando de seguidores. Troco likes e sigo de volta. Né? E agora, é de verdade, pessoal. Está aqui, ó. Informações preliminares do concurso. Simbora. Vamos lá, pessoal. Está aqui, ó. Concurso, né? Qual é o concurso? Está aqui, ó. Prefeitura Municipal de Salvador. A banquinha. FGV. É uma banquinha carniceira. Está no top 5 aí das principais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa banquinha. Escolaridade. Nível médio, nível técnico e nível superior. Número de vagas. Bem interessante, ó. 368 vagas. Mais cadastro de reserva. Cargos, né? Diversos. A gente vai falar daqui a pouco. E da remuneração também. São diversas, né? Temos diversas remunerações. Então, a gente vai falar de cargos e salários daqui a pouco. Né? Daqui a pouco, a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí. Inscrições. Né? Isso aqui é importantíssimo, ó. IPC. Importante pra caramba, ó. Vai do dia 8 de abril até o dia 7 de maio. Cara, não deixe para o último dia. Né? Faça aí o seu programa. Eu sei que dinheiro é uma coisa complicada, né? Mas, cara, separa aí o dinheirinho da inscrição e já mete bronca aí. Beleza? Vamos lá. Taxa. R$80,00 para nível médio e R$100,00 para superior. Data da prova. 16 de junho. Então, dá tempo da gente estudar. Né? Cair pra dentro aí. Parar de reclamar. Simbora. Validade do concurso. Isso aqui também é IPC. Importante pra caramba. O prazo de validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, aí entra a ideia do cadastro de reserva. Né? São pessoas aprovadas que não estão dentro do número de vagas ali previstos. Mas podem ser chamadas no prazo de validade do concurso. Então, não desanime. Se você ficar aí, perdão, no cadastro de reserva, você pode ser chamado, né? E é uma situação que acontece em vários concursos. E quando a galera tá triste, já desanimada, não tendo mais expectativa nenhuma de ser chamada, cara, a parada acontece. Tá legal? Então, ficou no cadastro de reserva, claro, continue estudando, mas não perca esperança. Por quê? Durante a validade do concurso, você pode ser chamado. Show de bola? Simbora? Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Olha aí, ó. Cargos e salários do edital de número 1. Por quê, pessoal? Tivemos nesse concurso aí três editais, tá? Tem o número 1 e o número 2. Vamos lá, trocar uma ideia agora. Vamos trocar uma ideia sobre o edital de número 1. Cargos e salários. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui foi tirado do edital, né? Tudo isso aqui foi tirado do edital. Vamos lá. Cargo de nível superior. Vamos lá. Cargo. Perdão, pessoal, tô um pouquinho gripado, mas vamos lá. Rumo à vitória. Cargo de nível superior. Vamos lá. Primeiro cargo. Fiscal de serviços municipais na área de qualificação de fiscal de serviços municipais. Vencimento inicial. 3.370. Com a gratificação, passa para 6.066,50. Número de vagas. Ampla concorrência. Temos uma. Pessoa com deficiência, uma. E vagas para negros, uma. Somando, temos o total de 3 vagas mais cadastro de reserva. Beleza? Então, esse é o único cargo de nível superior do edital de número 1. Beleza? Pode ter formação em qualquer área. Show de bola? Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Agora, pessoal, simbora. Passamos agora para o cargo de nível médio. Médio. Está aqui. Primeiro cargo de nível médio. Agente de trânsito e transporte. Vencimento. 1.400. Está aqui. Com a gratificação, já passa para 2.800. Número de vagas. Ampla concorrência. Temos 19. Pessoa com deficiência, 2. E vagas para negros, 9. Total, 30, mais cadastro de reserva. Cargo. Agente de fiscalização municipal. Vencimento. 1.250. Com a gratificação, passa para 2.250. Vagas. Ampla concorrência, 2. Pessoa com deficiência, 1. E vagas para negros, 2. Total, 5, mais cadastro de reserva. Agente de salvamento aquático. Vencimento, 1.300. Com a gratificação, passa para 2.340. Vagas. Ampla concorrência, 6. Pessoa com deficiência, 1. E vagas para negros, 3. Total, 10, mais cadastro de reserva. O que a galera com certeza, né, está aí ansiosa, é para o cargo, né, de guarda civil municipal. Com certeza, esse cargo aqui vai ser o mais concorrido, até pela quantidade de vagas, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, vamos lá. Vencimento, 1.350. Com as gratificações, passa para 2.430. Número de vagas, ampla concorrência, é o que tem mais, ó. 32 vagas. Pessoa com deficiência, 3. E vagas para negros, 15. Total, 50, mais cadastro de reserva. Então, pessoal, esses cargos de nível médio, né, tem a possibilidade até de você fazer uma prova de manhã e outra tarde. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E tem aqui, né, o lance do número de vagas. Como eu falei, cabe ressaltar isso. Guarda civil municipal, tem o maior quantitativo. Qual é a quantidade de vagas? 30 e 2. Ainda tem a situação do cadastro de reserva. Beleza? Vamos lá, simbora, pessoal. Passamos aí agora para as etapas do concurso. Vamos lá. Etapas do concurso do edital de número 1. Vamos lá, isso é importante. Deixa eu pegar aqui o passador. Vou ficar com o passador aqui em mãos, que é melhor. Aí, se eu tiver que escrever alguma coisa, eu fico com uma canetinha aqui, já apostas. Para eu não ficar tendo que ir ali. Perdão, pessoal. Vamos lá. Etapas do concurso do edital de número 1. Preste atenção nisso aqui, que é importante. Fiscal de serviços municipais e agente de fiscalização. Só teremos a prova objetiva e o TAF. Então, para esses dois cargos, que é um de nível superior e um de nível médio, teremos apenas a prova objetiva e o TAF. Demais cargos do edital de número 1, teremos a prova objetiva, teremos o TAF e teremos a avaliação psicológica. Todas essas etapas são eliminatórias. Show de bola? Beleza? E vamos lá. Falando agora da prova objetiva. Está aqui. Cargo de nível superior. Disciplinas. Temos aqui. Módulo 1. Conhecimentos básicos. Língua portuguesa. Olha aqui. Língua portuguesa. Doze questões. Raciocínio lógico. Oito questões. Módulo 2. Conhecimentos jurídicos. Direito administrativo. Oito questões. Direito civil. Seis questões. E direito constitucional. Seis questões. Módulo 3. Conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos. Trinta questões. Total de questões. Setenta. Beleza? Agora, vamos falar do cargo de nível médio. As disciplinas. Módulo 1. Conhecimentos básicos. Português. Está aqui. Quatorze. Raciocínio lógico. Dez questões. Noções de informática. Oito. E legislação específica. Oito. Módulo 2. Já caem os conhecimentos específicos. Que são trinta questões. Total. Também dando um total aí de setenta questões. Olha aqui, pessoal. Isso é importante. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva para os cargos de nível médio o candidato que? Está aqui. Acertar, no mínimo, 16 questões do módulo 1. Acertar, no mínimo, 15 questões do módulo de conhecimentos específicos. E acertar, no mínimo, 35 questões do total da prova. Mas, cuidado. Presta atenção aqui no Tim Marcos. Você acertou o mínimo. 35 questões da prova. Só que, dessas 30 questões, vamos falar aqui do módulo 1. Dessas 30 questões, em relação ao módulo 1, você acertou 10 questões. Eu vou dar um exemplo aqui. Dessas 35, no módulo 1, você acertou 10 questões. Você está eliminado. Por quê? Tem que ter, no mínimo, 16 questões do módulo 1. Ficou claro a jogada? Então, tem a ideia do total, que é a metade da prova. E tem aqui os mínimos, que você tem que acertar, para você passar para a próxima etapa. Por quê? Você só vai passar para o TAF, se você for aprovado. Você só vai passar para a próxima etapa, se você for aprovado na prova objetiva. Então, muita atenção nisso aqui. E, claro, pessoal, você não vai fazer uma prova, você não vai estudar para fazer o mínimo. Vamos ser sinceros, você não vai estudar para fazer o mínimo. Você tem que estudar para, pô, mandar bem. Mesmo porque a banquinha FGV, como eu falei, está entre o top 5, top 5. É uma banquinha carniceira. Então, cara, a média vai estar lá em cima. Pode botar aí um média 8 para cima. É a nota de corte. Pode ter certeza disso. Tá legal? Então, não estude para fazer o mínimo. Então, isso daí foi para a prova de nível médio. Agora, para a prova de nível superior, pessoal. Vamos lá. Nível superior. Quais são os critérios para a prova objetiva? Vamos lá. Nível superior. Acertar no mínimo 8 no módulo 1, acertar no mínimo 8 no módulo 2 e acertar no mínimo 15 no módulo de conhecimentos específicos. E acertar no mínimo 35 questões do total da prova. Aí vai a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Vamos supor que você fez a metade da prova. Mas, vamos lá. No módulo 2, você acertou 7 questões. Tá fora. Por quê? No módulo 2, você tem que acertar no mínimo 8. Você fez a metade em relação ao total da prova. Só que você ficou devendo aqui, no módulo 2. Então, você automaticamente está eliminado. Show? Beleza? Então, simbora, pessoal. Vamos lá. Vamos pegar aqui o apagador. E vamos lá. Observações importantes. Então, fiquem ligados. Tá aqui. Apresentar carteira nacional de habilitação a partir da categoria B, para o cargo de agente de trânsito e transporte. Isso é importante. A prova objetiva para o cargo de nível superior e para o cargo de nível médio de agente de trânsito e transporte, será realizada na cidade de Salvador, no dia 16, às 8 horas, das 8 às 12. Então, preste atenção nisso aqui, pessoal. Vai ter a possibilidade do guerreiro fazer duas provas. Essa aqui, a de nível superior e para a de nível médio do cargo de agente de trânsito e transporte, vai ser na parte da manhã. No período das 8 às 12. Agora, olha aqui. Deixa eu só ver aqui se tem outra canetinha ali. A prova objetiva dos cargos de nível médio, exceto do agente de trânsito e transporte, que vai ser feito na manhã, no período da manhã, será realizada em Salvador, no dia 16, das 15h30 às 19h30. Então, são horários diferentes. Então, pessoal, você tem possibilidade de fazer na parte da manhã uma de nível médio e na parte da tarde outra de nível médio. Ou você pode fazer na parte da manhã uma de nível superior e na parte da tarde você pode fazer outra de nível médio. Então, te dá essa possibilidade. Vai ter tanto no horário da manhã quanto no horário da tarde. Então, é bem interessante essas observações que eu falei aqui para você. E tem que ter atenção também ao ACNH, que é destinado ao cargo de agente de trânsito e transporte. Então, fiquem ligados, porque no dia lá da posse você tem que apresentar esse documento. Beleza? Show de bola. Agora, pessoal, uma observação importante em relação ao TAF. Só vai fazer o TAF quem for aprovado na prova objetiva. Beleza? Só que aqui, pessoal, tem um quantitativo de convocados. Então, Marcão, fui aprovado na prova objetiva. Eu já estou no TAF? Já estou dentro do TAF? Não. Tem que obedecer essa tabelinha aqui. Esse quantitativo. Agente de trânsito. Ampla concorrência. Vão ser convocados. 380. Pessoa com deficiência, 40. E negros, 180. Agente de fiscalização. Ampla concorrência. Vão ser convocados. Serão convocados 100. Pessoa com deficiência, 50. E negros, 100. Agente de salvamento. Serão convocados para ampla concorrência, 120. Pessoa com deficiência, 20. E negros, 60. Fiscal de serviços municipais. 40. Ampla concorrência. 40 para pessoa com deficiência. E negros, 40. Guarda civil municipal. 640. Ampla concorrência. 60. Pessoa com deficiência. E 300. Serão convocados. 300 para negros. Então, pessoal, você não pode pensar em tirar aquela nota medíocre. Fazer o mínimo da prova. Porque, com certeza, você não vai ser convocado para o TAF. Você vai ser aprovado, mas não vai estar ali no quantitativo para fazer o TAF. E, consequentemente, você será eliminado do concurso. Show de bola? Beleza? Então, passamos aí pelo primeiro edital. O edital de número 1. Vamos lá. Passamos agora para cargos e salários do edital de número 2. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? É o cargo para professor municipal. Vamos lá. Cargo de nível superior, professor municipal, 40 horas diurno. Salvador. Aí, vamos lá. Área de atuação. Professor de educação infantil ao quinto ano. 14 vagas de ampla concorrência, 2 para pessoa com deficiência e 7 para negros. Total, 23 mais cadastro de reserva. Por que eu não estou falando do vencimento e nem do salário? Porque é o mesmo para todos. Está aqui. Marcão, fala aí para a gente. Eu gosto de ouvir sua voz. Beleza. Vamos lá. Vencimento inicial para todas as áreas. 2.485,38. Com as gratificações. Já pula para 3.680,38. Então, essa remuneração é para todas as áreas. Show de bola? Beleza? Então, vamos lá. Falamos aqui da área de atuação de professor de educação infantil. Agora, vamos dar uma olhadinha na área, nas outras áreas. Professor de educação artística. Uma vaga não tem. Vagas para pessoa com deficiência. Uma vaga para negros. Então, vai dar um total de 2 mais cadastro de reserva. Educação artística, música. Aqui era artes plásticas. Eu pulei aqui, esqueci de falar. Aqui, educação artística, música. Uma vaga, ampla concorrência. E uma vaga para negros. Então, dá um total de 2 vagas mais cadastro de reserva. Está vendo? Não tem para pessoa com deficiência. Então, já vou fazer aqui um risco. Tá? Só tem para pessoa com deficiência. Para professor de educação infantil ao quinto ano. Vamos lá. Professor de educação artística, dança. Temos uma vaga de ampla concorrência. E uma para negros. Dando um total de 2 mais cadastro de reserva. Educação artística, barra teatro. Também temos uma para ampla concorrência. E uma para negros. Dando um total de 2 vagas mais cadastro de reserva. Mas, pessoal, olhando aqui a tabelinha, o que tem mais vagas seria o primeiro. Professor de educação infantil ao quinto ano. O primeiro tem aqui, contempla o maior número de vagas. Beleza? Vamos lá? Passando aí... A próxima tabelinha. Deixa eu apagar aqui. E vamos lá. Simbora, né? Vamos lá. Preste atenção aí nos detalhes. Vamos que vamos. Cargo de nível superior, professor no municipal. Só que agora, preste atenção. 20 horas, período diurno, salvador. Vamos lá, pessoal. Todas as áreas. Vencimento, 1.242,68. Com as gratificações, passa para 1.801,89. Ah, Marcão, o salário é menor. Claro, é menos horas. Agora temos aqui 20 horas diurno. Vamos lá. Professor de educação infantil. Contempla o maior número de vagas. 36. 3 para portador com deficiência. 17 para negros, dando um total de 56 mais cadastro de reserva. Professor de português. 2 para ampla concorrência. 1 para negros, dando um total de 3 mais cadastro de reserva. Matemática. Hum, só um pouquinho. 2 para ampla concorrência. 1 para negros, dando um total de 3 mais cadastro de reservas. Simbora. Professor de ciências físicas e biológicas. Temos 7 para ampla concorrência. 1. Agora temos para portador com deficiência. Pessoa com deficiência. 1. E negros, 3. Dando um total de 11 mais cadastro de reserva. Vamos lá. História. Está aqui. História. Temos 1 vaga. 1 mais cadastro de reserva. Depois, geografia. Mesma coisa. 1 mais cadastro de reserva. Também bem interessante. Professor de educação física. Temos 11 para ampla concorrência. 1 pessoa com deficiência. E 6 para negros, dando um total de 19. É bem interessante também. Vamos lá. Educação. Educação artística. Artes plásticas. Temos 3 para ampla concorrência. 1 para pessoa com deficiência. E 2 para negros, dando um total de 5. Mais o cadastro de reserva. Música. 2 para ampla concorrência. 2 vagas para ampla concorrência. E 1 para negros, dando um total de 3. Dança. 2. Mais 1 para negros, dando um total de 3. Teatro. 2 para ampla concorrência. E 1 para negros, dando um total de 3. Mais cadastro. E inglês. Inglês, temos 1 para ampla concorrência, dando 1 a mais cadastro de reserva. Então, preste atenção. Isso aqui é 20 horas no período diurno para Salvador. Vamos lá, pessoal. Agora, professor municipal, nível superior. Só que agora são 20 horas diurno para ilhas. Já são aquelas regiões mais isoladas. Vamos lá. Qual é a situação aqui do nosso quadro? Vencimento. 1.242,68. Com as gratificações, 1.801,89. Aí, vamos lá. O número de vagas é bem reduzido. Professor de educação infantil ao quinto ano. 1 para ampla concorrência. 1 para negros, dando um total de 2. Vagas mais cadastro de reserva. Já vou tirar até aqui. Por quê? A partir de agora, não tem nem para portador. Nem para pessoa com deficiência. E nem para negros. Então, a partir de agora, não existem vagas para essas pessoas. Então, vamos lá. Português, 1. Então, vai ter 1 mais cadastro de reserva. Todas as outras. 1, 1, 1, 1. E aqui, claro, mais o cadastro de reserva. Então, realmente, o número de vagas é bem reduzido para essa região. Show de bola? Mas, se você mora lá, tem um sonho com a educação, que a educação realmente transforma a vida das pessoas, cara, eu te apoio. Estamos juntos nessa daí. Beleza? Vamos lá. Passando aqui o slide. Agora, vamos às etapas. As etapas desse concurso. Isso é importante. Vamos lá. Etapas no concurso do edital de número 2. Professor municipal. Quais seriam as etapas? Prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos e avaliação psicológica. Todas elas são eliminatórias. Da prova objetiva, vamos lá. Disciplinas. Módulo 1. Língua portuguesa, 10. Raciocínio lógico, 5. Atualidades, 5. Módulo 2. Conhecimentos pedagógicos, 12 questões. Legislação específica, 8. Conhecimentos específicos, 30. Total de questões, 10. Agora, olha aqui. Preste atenção nisso aqui. Isso é importante. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato o quê? Acertar no mínimo 8 no módulo 1, 8 no módulo 2 e 15 questões do módulo 3, de conhecimentos específicos. E acertar no mínimo 35 questões do total da prova. Aí, de novo, vou falar novamente para vocês. O cara fez o mínimo, 35. Aí, beleza. Aí, no módulo 3, no módulo 3, que é de conhecimentos específicos, ele acertou 10 questões. Ele está fora. Por quê? No módulo 3, ele tem que acertar no mínimo o quê? 15. Então, se ele acertou 10, ele está eliminado automaticamente. Show de bola? Então, um exemplozinho aqui, bem tranquilo, para você entender essa parada. Vamos lá. Avaliação de títulos. Agora, tem a avaliação de títulos, que seria o quê? Após. Você tem uma após, uma especialização. Vamos olhar aqui a tabelinha. Atribuição, quadro de atribuição de pontos para avaliação de títulos. Então, vamos lá. Pós-graduação, na área específica do cargo pretendido. Valor de cada título. 1, mas a pessoa pode ter no máximo 2. Vamos lá. Mestrado, na área específica. Valor de cada título. 3. A pessoa pode ter no máximo 3 títulos. Vamos lá. Doutorado. Na área específica. Valor de cada título. 5. A pessoa pode ter no máximo 2 títulos. Perdão. A pessoa pode ter no máximo 5 títulos. Então, resumindo. Avaliação de títulos. Tem após especialização na área. Tem um mestrado e tem um doutorado. A especialização na área. Cada título vale 1. Valor de cada título. 1. A pessoa pode ter no máximo 2. Mestrado. Valor de cada título. 3. Valor máximo dos títulos. 3. Doutorado. Valor de cada título. 5. A pessoa pode ter no máximo 5. Perfeito? Então, isso daí vai entrar lá na sua nota final. Então, se você tem uma pós, com certeza isso vai te ajudar no fechamento da nota final na sua classificação. Isso vai te ajudar e muito. Beleza? Então, por isso que quando a gente faz lá a graduação, a licenciatura, enfim, o nível superior, a galera sempre fala pô, faz uma pós, cara. Quando você terminar, faz uma especialização. Então, isso é importante porque te ajuda em alguns concursos. Show de bola? Vamos lá? Simbora. Observações importantes. A prova objetiva para o cargo de professor municipal 20 horas e 40 horas será realizada em Salvador no dia 16 16 das 8 às 13, ou seja, na parte da manhã. Prova escrita discursiva será realizada na cidade de Salvador no mesmo dia da prova objetiva, de 8 às 13. Então, a prova discursiva é no mesmo dia da prova objetiva. Cargos e salários do edital de número 3. O nosso último edital já está acabando, mas vamos lá. Está aqui a tabelinha. Nossa tabelinha. Cargos de nível técnico. Temos lá técnico de enfermagem. Cargo horário 40 horas. Vencimento 1.453,69. Com a gratificação já passa para 2.292,48. Número de vagas. Ampla concorrência. Uma. E para negros, uma. Dando um total de duas vagas. Nesse caso aqui não tem o cadastro de reserva. Técnico de infraestrutura e serviços municipais. 40 horas. Vencimento 1.300, com a gratificação vai para 2.150. Ampla concorrência. Uma vaga. Para negros, uma. Dando um total de duas vagas. Não tem cadastro de reserva. Cargos de nível superior. Está aqui. Vamos lá. Vai estar aqui para você baixar depois. A gente vai deixar lá junto com o link da lista VIP. Vai ter lá quando você baixar esse material. Está legal? Se você quiser. Analista de planejamento. Ah, Marcos, está baixo. Por isso que eu estou falando que tem o material para você baixar. Analista de planejamento, infraestrutura e obras municipais. Vamos lá. 40 horas. O salário. 3.370. com a gratificação passa para 4.718,39. Só que aí, pessoal, percebe-se o seguinte, que existem três cargos de analista de planejamento. O que muda é o finalzinho. Aqui, obras públicas municipais em arquitetura, obras públicas e municipais em engenharia civil e obras públicas em engenharia elétrica. E aqui, por fim, tem a parte de analista de segurança do trabalho. Então, o aluno olha e pensa que é a mesma coisa. Ele olha só o início, ele pensa que é a mesma coisa, só que não é a mesma coisa. Eu vou falar só o inicio, mas são cargos diferentes. Ok? Vamos lá. O primeiro, que a gente estava aqui. 40 horas, 3.370,28. Com a gratificação, já passa para 4.718,39. Temos uma vaga para ampla concorrência, uma para negros, dando um total de duas vagas. Também não temos cadastro de reserva. Agora, analista em planejamento, está aqui, engenharia civil, 40 horas. Salário inicial, 3.370,28. Com a gratificação, passa para 4.718, salário bem interessante. Número de vagas, ampla concorrência, 3. Agora temos, pessoa com deficiência, uma. E negros, duas. Dando um total de 6 vagas. Também não temos cadastro de reserva. Analista em planejamento, agora engenharia elétrica, 40 horas. salário é o mesmo, 3.370,28. Com as gratificações, passa para 4.718,39. Vagas, ampla concorrência. Temos uma, para negros, também uma. Dando um total de duas vagas. Não temos ali cadastro de reserva. Analista de planejamento, segurança do trabalho, 30 horas, ou é menos, a carga horária. salário, consequentemente, vai ser menor. Temos aqui o vencimento inicial de 2.527,71. Com as gratificações, passamos para 3.538,79. Número de vagas para ampla concorrência. Temos uma. E vagas para negros, também temos uma. Dando um total de duas vagas. Não temos cadastro de reserva para nenhum cargo. Vamos lá. passamos agora para analista em saúde ocupacional, perícias médicas. Mas está aqui, com qualificação em médico perito, 20 horas. Salário, vencimento inicial, 1.453,69. Com a gratificação, passamos para 3.125,43. Ampla concorrência, uma, negros, uma. Então, dá um total de duas vagas. Agora, com qualificação em médico do trabalho. Finalzinho é diferente. 20 horas, vencimento inicial, 1.453,69. Com a gratificação, 3.125,43. Temos uma vaga para ampla concorrência e uma para negros. Dando um total de duas vagas. especialista em políticas públicas, 40 horas. Salário mais atrativo. Vamos lá, vencimento inicial, 6.666,50. Salário, 9.333,10. Bem atrativo, com as gratificações. Número de vagas. Ampla concorrência, 6, pessoa com deficiência, 1 e negros, 3,003. Dando um total de 10 vagas. Com certeza, esse aqui está sendo mais atrativo pensando no salário. A galera sempre visa o salário. Profissional de atendimento integrado, 40 horas. Vencimento, 2.907, com a gratificação, 3.924. Olha a quantidade de vagas. Bem interessante. 19 vagas para ampla concorrência, 2 para pessoa com deficiência, e 9 para negros. Dando um total de 30. E agora, por fim, profissional de atendimento. Qualificação, psicólogo, 40 horas. 40 horas. Vamos lá, vencimento, 2.907, reais e 39, e 3.924,98. Ampla concorrência, 13. Pessoa com deficiência, 1 e negros, 6. Dando um total de 20 vagas. Como eu falei, não temos aqui cadastro de reserva. Pessoal, como ele não botou aqui a qualificação, eu acredito, não tenho certeza. Dá uma olhadinha lá no edital. Você tem que olhar o edital todo. que para esse cargo aqui que tem o maior salário, eu acho que pode ser em qualquer área, formação em qualquer área. Mas dá uma olhadinha, porque ele não botou aqui a qualificação. Então, eu acredito... Ah, botou, 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 perdão. Área de qualificação em especialista em políticas públicas. Mas dá uma olhadinha, que se eu não me engano, esse é o único cargo que eu acho que pode ser em qualquer área. Não tenho certeza. Então, dá uma olhadinha lá. Claro, isso aqui, a gente está fazendo um resumão, por mais que esteja extenso, né? Mas é um resumo, um resuminho para você pegar as principais ideias. Mas, sempre aconselhamos o aluno ler o edital todo, pessoal. Você tem que ler todo o edital. Tá legal? Até para você conhecer também as atribuições de cada cargo. Por exemplo, por lá de nível médio. O que um agente de trânsito faz? O que um guarda municipal faz? Você é legal que você tenha essa noção. Então, dá uma olhadinha na formação, tá? Desse cara aí. E até dos demais, para você se calçar. Para você não fazer a inscrição à toa. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Passamos aí. Cargo de nível superior. Tem mais, Martão? Tem. Olha aqui. Vamos lá. Médico clínico, vencimento. Aqui é o mesmo. Então, a gente já mata. Médico clínico, médico ginecologista, médico pediatra, infectologista, tem o mesmo vencimento e a mesma gratificação. E médico psiquiatra, né? Esqueci de falar do médico psiquiatra. Então, médico clínico, médico ginecologista, médico pediatra, médico infectologista, e médico psiquiatra tem o mesmo vencimento, né? E a mesma remuneração. Vencimento. 1.453, e com a gratificação passa para 4.043. O único que é diferente aqui em relação ao número de vagas é o médico psiquiatra, né? Temos aqui 3 vagas para ampla concorrência e 1 vaga para negros, dando um total de 4 vagas, né? Os demais é 1 para ampla concorrência e 1 para negros, dando um total de 2 vagas. Também não temos aqui cadastro de reserva. Vamos lá. Agora, galera de 30 horas. 20, agora a galera de 30 horas. Vamos lá. Médico clínico, médico pediatra, médico psiquiatra, e médico da SAMU e médico ortopedista. Salário, né? É o mesmo. 30 horas. 2.180 reais. É o vencimento. Com as gratificações, passa para 5.996. 5.996. Vamos lá. Vagas. Ampla concorrência. Médico clínico, 1. Negros, 1. Dando um total de 2 vagas. Pediatra, 1. Para ampla concorrência, somente. Dando um total de 1 vaga. Médico psiquiatra, 1 vaga, somente para ampla concorrência. Dando um total de 1 vaga. E médico da SAMU, 3 para ampla concorrência. Não é isso? 1 para pessoa com deficiência e 1 para negros. Dando um total de 7 vagas. Pessoal, tá? Médico da SAMU, o salário é diferente. Eu pensei que era o mesmo. Eu tinha falado que era o mesmo. É o único diferente aqui. Eu não prestei atenção. Vou até marcar aqui. Retificando aí. O salário é diferente para quem é médico, né? Vou fazer para esse cargo de médico da SAMU. Tá? Com as gratificações pode chegar a 8.177. Tá legal? É o único diferente aqui dos de 30 horas. E médico ortopedista, 1. Vaga para ampla concorrência. Dando um total de 1. E por fim, médico generalista. Acho que é isso mesmo que se fala, hein? 40 horas. Vencimento, 2.907. Com as gratificações, passa para 10.902. Ampla concorrência, 12. Pessoa com deficiência, 1. E negros, 5. Dando um total de 18 vagas. Também não temos aqui cadastro de reserva. Etapas do concurso. Pessoal, já está terminando. Vamos lá. Do edital de número 3. Cargo de nível técnico, analista de planejamento, de infraestrutura e obras públicas municipais na área de qualificação de analista do trabalho, analista em saúde operacional e perícia médica na área de qualificação e médico do trabalho. Então, preste atenção nisso aqui. É o finalzinho que muda. Teremos aqui a prova objetiva e a prova discursiva. Cargo de especialista em políticas públicas. Prova objetiva, perdão, prova discursiva e avaliação de títulos. Então, tem uma diferença aqui. Somente esse cargo terá a avaliação em títulos. Demais cargos de nível superior, só temos aqui a prova objetiva. Prova objetiva. Vamos lá. O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para nível técnico. Vamos lá. Disciplinas. Módulo 1. Língua portuguesa, 12 questões. Raciocínio lógico, 8. Módulo 2. Conhecimentos gerais. Olha lá. Tem informática também. 10 questões de informática, 5 de atualidades e 5 de legislação específica. Módulo 3. Conhecimentos específicos. 20 questões. Dando um total de 60. Diferente, né? Até então, as provas tinham 70 questões. Vamos lá. O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para o cargo de nível superior, exceto para o cargo de especialista em políticas públicas. Então, vamos lá. Língua portuguesa, 15. Raciocínio lógico, 18. Módulo 2. Conhecimentos gerais. Atualidades, 9. E legislação específica, 6. Módulo 3. Conhecimentos específicos. 30 questões. Dando um total de 70. Agora, para o cargo de especialista em políticas públicas, está aqui. É outra, outras, o quantitativo, né? E cai conhecimentos jurídicos, financeiros e orçamentários. Essa é a diferença. Vamos lá. Língua portuguesa, 12. Raciocínio lógico, 18. Módulo 1. Conhecimentos básicos. Módulo 2. Conhecimentos jurídicos, financeiros e orçamentários. Direito administrativo, 8. Direito constitucional, 6. E administração financeira e orçamentária, 6. Conhecimentos específicos, 30. Dando um total de 70 questões. Vamos lá. Isso aqui é importante. Será considerado aprovado na prova objetiva de nível técnico. Acertar no mínimo 8 no módulo 1. Um mínimo 8 no módulo 2. 10 no módulo de conhecimentos específicos e 30 questões do total. Mesma coisa. É a metade. Só que você tem que atender o mínimo, né? Vamos supor aqui que no módulo 1 você acertou 6 questões. Tu está eliminado. Por mais que você tenha feito 30 pontos, você não acertou o mínimo do módulo 1. Então, você estaria automaticamente eliminado. Beleza? Vamos lá. Prova de nível superior, exceto para os cargos de especialista em políticas públicas e fiscal de serviços municipais. o candidato que... Vamos lá. 10 questões do módulo 1, no mínimo 6 do módulo 2 e 15 questões do módulo de conhecimentos específicos. Acertar no mínimo 35 questões do total. Mesma coisa. Tem que acertar... Pode acertar a metade, mas tem que acertar no mínimo 10 do módulo 1, 6 do módulo 2 e 15 do módulo específico. Nível superior, especialista em políticas públicas. Vamos lá. 8 no módulo 1, 8 no módulo 2, 15 no conhecimento específico. Acertar no mínimo 35 questões da prova. Então, sempre aquela jogada. Acertou o mínimo a metade da prova, mas tem que obedecer aqui os mínimos de cada módulo. Prova discursiva. Olha aí. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo terá a prova discursiva corrigida. Tem esse detalhe. Está aqui. Corte. Prova escrita discursiva. Analista em saúde. Saúde ocupacional e perícias médicas. Qualificação médico do trabalho. Galera de ampla concorrência. Só os 60 primeiros. Pessoa com deficiência. Os 30. E negros. 30. Analista em planejamento. Qualificação e segurança do trabalho. 30 para ampla concorrência. 30 para a pessoa com deficiência. E 30 para negros. Especialistas em políticas públicas. 120. As 120 primeiras notas, vamos dizer assim. As 20 para a pessoa com deficiência. E 60 para negros. Técnico em enfermagem. 60 para ampla. 30 para pessoa com deficiência. E 30 para negros. Resumindo, pessoal. Tem que mandar bem na prova objetiva. Tem nota de corte. Então, pare com esse pensamento medíocre. Ah, vou fazer a média. Cara, isso é concurso público. É FGV. A média, cara. A média. A tendência. É que a média. Pessoal, por mais que a prova seja difícil. Parece meio incoerente. Por mais que a prova, a banca, seja uma banquinha. Um top 5. Como eu falei lá no início. Eu acredito que a média seja alta. As pessoas estão estudando a vera, pessoal. Enquanto você está dormindo. Enquanto você está pensando na próxima balada. O cara está estudando. Então, a concorrência está acirrada. Por mais que a banquinha seja carneceira. Cara, a média não vai ser baixa. Vai por mim. Os concursos estão cada vez mais acirrados. Os caras estão estudando. E é a vera. Galera está caindo para dentro mesmo. Então, não pense. Ah, é FGV. A média vai vir baixa. Não. Não vai. Tá? Então, segura a onda aí. Vai estudar, cara. E, por fim, aqui. Técnico em infraestrutura e serviços municipais. Ampla concorrência, 60. Pessoa com deficiência. Vai chamar os 30 primeiros. E negros, os 30 primeiros. A avaliação de títulos. É só para aquele cargo, né? De políticas públicas, né? Vamos lá. Específica, né? Pós-graduação. Na área específica do cargo. Valor de cada título, 1. Valor máximo, 1. Pós-graduação. Mestrado na área específica. Valor de cada título, 3. Valor máximo, 3. Doutorado. Valor de cada título, 6. Valor máximo, 6. Então, pessoal. Com certeza, se você tem um doutorado, você tem um mestrado, já vai jogar tua lota, né? Lá para cima. Com certeza. Ainda tem essa questão, né? Nos cargos que tem avaliação de título. A média vai ser muito maior. Porque o cara que tem um mestrado, tem um doutorado, a média dele vai lá para frente. Beleza? Vamos lá. Observações importantes. A prova objetiva de nível superior será no dia 16, das 8 às 13. Ou seja, na parte da manhã. A prova objetiva de nível técnico já será na parte da tarde. 15, 30 e 19 horas. Ou seja, há a possibilidade do cara fazer as duas provas. A prova escrita discursiva, exclusivamente para os cargos de nível superior, será realizada em Salvador no mesmo dia da prova objetiva, das 8 às 13. A prova escrita discursiva para os cargos de nível técnico também vai ser realizada no mesmo dia da prova objetiva, no período da tarde, das 15 e 30 às 19. Beleza? Então, pessoal, ufa! Terminamos aqui a análise do nosso edital. Pessoal, não deixe de ler o edital. Aqui a gente fez um resumo das partes mais importantes. Aquela situação lá do nível superior, dá uma olhadinha lá, que eu não tenho certeza. Vê se tem que ter uma área específica ou pode ser qualquer formação. Dá uma olhadinha nisso, que é muito importante. E aqui a gente trocou uma ideia, fez um resuminho do edital dos principais pontos. De coração, espero ter ajudado vocês. Cara, estude, porque a banca FGB é uma banquinha carneceira, principalmente na parte de português. As provinhas de português são bem capriciosas, já tem uma particularidade. mas a média não vai ser baixa. Tire isso da sua cabeça. E outra coisa, o pensamento que você tem que ter sempre de gabaritar, ir para cima e realmente ter um resultado épico, um resultado de relevância, não um resultado humildíocre, de acertar metade da prova e ficar ali, ainda mais nos cargos que têm avaliação de títulos. Então você tem que ir muito bem na prova objetiva, caso você não tenha nenhum título. Isso aí também é importante. Cabe ressaltar isso daí. E outra coisa, pessoal, vamos lá. Já deixa anotadinho aí. Essa semana ainda, está lançando aqui hoje o edital, na segunda, no máximo, até terça-feira, estaremos falando do conteúdo programático. Não deu para colocar aqui o conteúdo programático porque ia ficar uma coisa muito maçante. Para a gente chegar aqui até o final, já foi um sacrifício, vamos ser sinceros. A galera fica ligada no faz-me rir, né? Mas, enfim, já é sacrificante. Imagina se a gente coloca aqui o conteúdo programático. Então a gente vai fazer uma coisinha, vai separar bonitinho. Ó, esse conteúdo aqui é para tal cargo. Fazer uma coisa de excelência, uma coisa que você merece. Você, nosso amigo aqui que acompanha o Matemática para Passar, merece uma coisa de excelência. Não é pegar aqui e falar de qualquer maneira. Ó, esse tópico aqui é importante, isso aqui não é... A gente vai fazer essa análise do conteúdo programático com vocês. Beleza? Podem ficar tranquilos que isso vai rolar. E, cabe relembrar, né, pessoal? Tá aqui, ó. Entre para a nossa lista VIP MPP para o concurso da Prefeitura de Salvador. Lançaremos esse curso na quarta-feira com o Mega Aulão às 19 horas. Já deixa anotado aí. Mas antes vai rolar uma pré-venda. E a galera que está nessa lista VIP vai receber um desconto, pessoal, no seu e-mail. A gente vai enviar para o seu e-mail um desconto bem bacana para você comprar o curso na pré-venda. E pagar, obviamente, menos. Então, não deixe de entrar para a nossa lista VIP. E qualquer dúvida que você tenha, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, pela nossa central de atendimento. A Carol vai te atender com muito carinho e vai esclarecer todas as suas dúvidas. Ou pelas nossas redes sociais. Perdão. Ou pelas nossas redes sociais. Beleza? Fiquem tranquilos que estamos juntos. Vamos lançar esse curso. A galera já está perguntando, principalmente a galera da Guarda Municipal. Está com uma expectativa muito grande aí. Mas vamos lançar e tudo bonitinho, separado. Vai ter para o nível superior, vai ter para o nível técnico, e vai ter para o nível médio. Show? Beleza? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Show de bola? Vamos à nossa mensagem? Está aí, pessoal. Sensacional. Graças a Deus, chegamos ao final da nossa análise do edital. Está aqui. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Pessoal, não tem outro jeito. Se você não nasceu de família rica, se você não herdou alguma coisa aí de alguém, cara, não tem jeito. É caixa d'água na cabeça, mano. Não tem ideia. Não tem ideia. E se você ficar se vitimizando, ficar reclamando para o universo que você é isso, que você não tem oportunidade, que você não consegue, irmão, não tem ideia. Você vai se afundar cada vez mais. Tem que tomar uma atitude. Ah, Marcos, esse edital está... Cara, todo edital é assim. E a tendência é piorar. Pô, tem um concurso aqui de agente educador do Rio de Janeiro, o concurso... Saiu o edital também. O concurso passado, anterior, pô, molezinha. Pô, esse edital agora já veio imenso. Tem uma galera também que está reclamando. Cara, não adianta. Engole o choro e se embora, irmão. É porrada neles. Vamos lá. Vamos cair para dentro. Juntos ou juntos conseguiremos essa vaga. Pessoal, é isso aí. Finalizamos aqui a nossa análise digital. Fiquem ligados também nas dicas que lançaremos até o dia do aulão de lançamento hoje. Hoje, domingão, já tenho uma dica para vocês às 15 horas para o concurso da Prefeitura de Salvador. Não deixem de assistir. Beleza? Pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? para passar. Valeu, pessoal. Fui. Um abraço.